De volta, as forças chegaram e foram invadindo Meu pai e minha mãe abraçaram os cozinhos Velho casarão outra vez insistindo Lá no meu peço eu saí engateando Pra ver e ouvir cabalas unindo As forças recuaram, acabou a desgraça A figueira grande abraçou a fumaça Meu pai demonstrou ter ficado com a raça No meio de um amor que ficava sorrinho Casarão querido da grande figueira Ali fiquei moço, passei e paixola Meu pai me ensinou a ser bom cantador E o time era forte de um ladrão Depois veio a morte e levou os meus pais Saí pelo mundo, minha fama rola Quando ficar velho vai no casarão Volto pra curtir e coloco no chão Na grande figueira quero o meu caixão E pra minha alma o céu não esmola E aí E aí E aí E aí